Quem me vê falando de putaria aqui todo mês, provavelmente nem imagina, mas acontece com bastante frequência de eu ficar completamente sem vontade de transar, assim, tesão zero, libido lá no chão, vontade nenhuma mesmo assim, tipo, não rela em mim. E na verdade eu não sou a única, isso acontece com bastante gente por uma série de motivos que podem ser tanto físicos quanto psicológicos, ansiedade, estresse, depressão, são algumas das causas da perda de libido, e ironicamente os remédios que se usa pra tratar essas coisas também, além de outros remédios e até anticoncepcionais. Vamos ser honestas? Pandemia, crise econômica, crise política, quem é que tá sentindo tesão no Brasil de 2022, né? Eu sou a Helena, esse é o Exausta com Tesão, na verdade esse mês eu vou exaltecer em tesão, e eu vou falar com a Marina Tobias, que é criadora de conteúdo sobre sexualidade, mas que também tem lidado com a perda de libido. A gente tem essa pressão de ficar toda hora, não, você tem que, sei lá, masturbe, se ame, nananã, só que eu tava dando péssima! Mas antes, se você é nova aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar as notificações, tem vídeo novo toda terça-feira, e uma vez por mês tem nosso papo sobre sexualidade. Você contou já no seu podcast que você viveu um período, uma fase de perda de libido, né? E quem nunca acho que passou por isso, mas me conta como que foi, assim, o seu desejo sumiu do nada, o que aconteceu? Ninguém tá saindo ilesa da pandemia, então eu me vi muito depressiva, já tive depressão antes e tal, mas eu voltei a ter. Enfim, e aí, essa parte de desejo, né, e eu tenho 10 milhões de vibradores, eu tenho um monte de coisa, falo de sexo há mais de dois anos na internet, aí eu comecei até a me sentir meio hipócrita, né? Porque a gente tem essa pressão de ficar toda hora, não, você tem que, sei lá, masturbe, se ame, nananã, só que eu tava dando péssima, sei lá. O que você não queria era se amar e se masturbar, né? Exato. Uma coisa que eu até gosto de falar bastante, eu sou a libido-splaining, porque eu sempre acho que a gente tem que lembrar que libido não é só sobre tesão. Não é. O significado da palavra libido em latim tem o significado de energia vital, de realmente ser, tipo, a sua energia total pra sua vida, né? A sua vontade de viver. Se a gente não tá com tudo bonitinho, os pratinhos mais equilibrados, as coisas não funcionam muito bem, né? Sim. E às vezes essa libido, né, essa energia tá direcionada pra outras coisas também, né? Você é muito sexual, no sentido de que você escreve, fala sobre isso, né, se posiciona sobre isso na internet. Eu imagino que pra aceitar a perda do tesão seja mais difícil quando você é alguém que se posiciona no mundo como alguém sexual. Foi difícil pra você aceitar que isso tava rolando? Começar a olhar pra isso? Mas eu aguentava 3, 4 horas e a pessoa já tava, pelo amor de Deus, não aguento. Então eu sempre fui muito, assim, muito da libido mesmo, muito do tesão. Mas eu me vi nessa situação ano passado, quando as coisas estavam começando assim, ah, tô vacinado pelo menos duas doses, o quê e tal. E eu falei, cara, eu acho que eu devia estar tendo algum date, tendo alguma coisa, né? E aí eu até comecei a me forçar a tentar conversar com pessoas. E você percebe que aquilo não vai pra frente porque você não tá afim. Não é honesto, né? Não é honesto com você mesmo. E aí eu falei, cara, não, é isso, aí foquei em outras coisas e parei de me cobrar em relação, por exemplo, a tese de masturbação. Porque eu, enfim, eu sou um negócio, eu tenho uma chavinha, assim, que eu vi na hora, eu já fico excitada, assim, eu comigo mesma funciona perfeitamente, assim, funciona mesmo. Mas calma, nessa fase de perda de tesão, a masturbação continuou normal ou você perdeu também a vontade? Ela diminuiu muito. Eu nunca passei meses sem fazer. E passou, foram, tipo, são dois meses sem nada, três meses, e eu falando todo dia, vendendo o vibrador. Quando tá faltando, você acha que o caminho é aceitar, ficar quietinha, celibatária? Ou sair procurando umas estratégias pra reverter essa falta de tesão? Ai. Um misto das notas. Eu acho que um misto, é, porque, assim, eu, eu sou, tipo, às vezes eu tô tão ocupada que aí não chega a pensar. Então, às vezes, eu tenho formas de ocupar minha mente com outras coisas, sem querer, né? E aí, isso é trabalho, aí não sei o que, não, não. E outras formas de tentar lidar com isso, assim, com a falta. Ah, eu vou comprar um creminho gostoso pra passar depois do banho. E aí, você passa no seu corpo, sente no seu corpo, não sei o que. Isso já é um carinho muito grande pras corpos. O toque, o nosso próprio toque, já é muito bom. Tipo, eu estou aqui, sabe? É se sentir mesmo, né? Aí, eu tive vontade de me masturbar, enfim. Recentemente, fiz tantra pela primeira vez. E daí, você tá falando desses recursos, cremes, massagem, terapia. Eu fiquei pensando muito em afrodisíacos, né? Tem, sei lá, óleo de bota no Pará. Tem maca peruana, tá na moda agora. Tem todas essas coisas. Você usa, já tentou? O que que você acha? Eu nunca procurei. Não te interessa? Não me interessa muito e também, é o que eu falei, eu tenho uma chavinha lá. Se eu tô no mood, eu tô no mood. Enfim, eu fico depois do tanto também, gente. Eu tô me estregando pelas paredes aqui. Mas, eu nunca fui atrás. Acho que você não tá num relacionamento fixo, né? Não. Porque daí não rola essa... Porque eu acho que é muito difícil perda de libido quando a gente fala. É difícil pra todo mundo, é óbvio. Mas quando você tá num relacionamento, você se sente pressionada pelo parceiro, parceira, né? Tipo, ah, essa pessoa vai me lagar, faz três semanas aí que eu não transo, não sei o que. Acho que muita gente acaba se forçando a ter relação. Se comigo mesma já é uma montanha russa de emoções com duas pessoas ou mais, né? Enfim, deve ser um babado, assim, deve ser complicadíssimo, né? É, não, eu posso falar aqui de experiência própria, né? Que eu namoro e eu tenho altos e baixos também. Eu aprendi recentemente a, tipo, respeitar. Se eu não tô afim, eu não tô afim. Não vou me forçar. So sorry. Você fica aí com a sua vontade. Bate-se ririca, se vira. Eu não vou me forçar a nada. Aí eu acho que tem que ter uma conversa muito franca sobre isso, né? As pessoas têm que conversar. Às vezes é até bom entender o que é sexo. Cada um tem uma definição do que é sexo. E você já viveu alguma situação curiosa envolvendo falta de libido? É, eu tenho TikTok, eu tava com as seguidoras conversando e tal, e elas me indicaram a entrar num aplicativo. Aí entrei num aplicativo, percebi que era tudo um bando safado. Que, assim, eles já botam na bio deles, assim. Sou pervertido. Tipo, quero coisas, não sei o quê. Eu falei, nossa. Aí eu... Tá bom, eu também sou pervertida, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Aí eu... Aí eu fui lá comer... De repente, eu tava trocando nudes. Mas foi uma coisa muito engraçada, porque eu parti do zero por vários meses. De repente, eu entrei nisso. De repente, eu já tava, tipo, fazendo um sexting com uma pessoa aleatória do outro lado do mundo. E tava com tesão? E eu tava com tesão. Olha. É engraçado que o tesão é mais de você se mostrar... Pelo menos o meu, né? É mais legal se mostrar do que, às vezes, tipo... Que aí, nude, assim, vamos... Combinamos, quem é... Quem é hétero, entende, assim. Nude de homem, gente, de pessoas com pipi. É péssimo, péssimo. É... Você acha que dá pra dizer? Tá sem tesão? Tá tudo bem? Eu entendo e respeito. E, tipo, cara, se eu não tô bem, eu não estou bem. E, assim, tá tudo bem deixar um pouquinho empoeirado meus vibradores por um tempo, mas... Quando eu volto também... É assim... 20 vezes seguidas. Pra quem tá assistindo a gente aqui, tá passando por uma situação de perda de desejo, o que você tem a dizer? Eu acho que é respeitar muito o seu corpo, os seus desejos. Tá tudo bem se você não quiser fazer alguma coisa. Tá tudo bem se você quer começar, tipo, a... Tu, sei lá, tomar maca peruana, tomar... Ir atrás, comprar um vibrador, comprar alguma coisa, né? Então, eu acho que tá tudo bem você lidar da maneira que você quiser, mas conheça o seu corpo, conheça as suas vontades e não tenha medo disso, assim. Muito obrigada, Marina. Eu acho que é isso, gente. Tá tudo bem não querer transar. Tá tudo bem querer resolver essa questão. Ou tá tudo bem também esperar seu tempo e respeitar seu tempo, tá? O negócio é a gente continuar falando sobre isso, pra não se sentir culpada, não virar uma grande questão. Na verdade, a gente vai continuar falando sobre tudo ligado à sexualidade por aqui. Inclusive, se você ainda não viu, eu recomendo muito assistir a playlist do nosso programa, porque tem muito papo legal sobre vários assuntos ligados a sexo. E se tem alguma discussão que você gostaria de ver por aqui, deixa nos comentários. Quem sabe não vira um dos próximos vídeos que a gente vai fazer. E eu vou ficando por aqui, exausta e sem tesão, triste e borocosinha. Mas sabe o que você pode fazer pra levantar o meu astral? Curte e compartilha esse vídeo. Na verdade, se puder, apoia o trabalho que a gente faz na revista As Minas. A gente faz jornalismo feminista independente. Se você ainda não conhece, recomendo também visitar nosso site asmina.com.br pra saber mais do que a gente faz. E a gente depende de quem nos lê e de quem nos assiste pra continuar fazendo o nosso trabalho. Então, vai lá no nosso catarse e doa qualquer valor, que já vai fazer a diferença pra gente, tá? Muito obrigada, até mais!